Malta, bem-vindos a mais um vídeo do dia. O estilo que eu trago hoje é um estilo que faz este ano precisamente de 175 anos e foi lançado no mercado pela Vestbal. Mas sabiam que não é só na Bélgica que se fazem excelentes Belgian Duval? Pois, em Portugal também. E hoje o exemplo que nós temos é Min Sardines Again. Vamos lá dar isto. Espetáculo! Se veja lindíssima, com esta cor acobriada... Aromas a malta, caramelo... Na boca sentes o mesmo caramelo. Aqui há alguma fruta escura, uma fruta pesada. Esta é uma cerveja que vai muito bem com carnes, com pratos pesados, pratos picantes. Dêem uma hipótese a esta Mini Sardines Again. Uma Bélgica Duval, feita em Portugal. Saúde! Vemos no próximo vídeo. Tudo bom!